Olá, boa noite a você, boa noite a todo mundo. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Vicente, nós estamos aqui com o pré-candidato Rodrigo Rosário, ele que vai falar um pouquinho e que se ele for eleito a pré-candidato vereador de São Vicente em 2025. Bom, tenho uma certa experiência já dentro da própria Prefeitura Municipal de São Vicente. Durante oito anos trabalhei como chefe de gabinete de turismo, fui secretária de Junto de Habitação, secretária de Junto de Obras Públicas e nesse momento eu tive uma oportunidade de conhecer mais a máquina pública. Hoje tenho uma pré-disposição a vir a pré-candidato a vereador, entendendo que os quadros ainda precisam ser hoje modificados e a gente precisa ter uma renovação de pessoas que realmente conhecem o que estão fazendo e onde querem chegar com a cidade de São Vicente para ela poder evoluir. E sabe que em São Vicente tem os principais pontos, que é o saneamento básico, segurança pública e educação. Você pode explicar mais sobre esses três pontos? Bom, no caso do saneamento, a gente pode falar um pouco sobre a questão de macrodrenagem. A cidade sofre muito com toda chuva que acaba acontecendo na cidade. Você já vê o quanto alaga e os pontos de alagamento aqui são diversos. Ontem mesmo tivemos uma quantidade de chuva e muitos bairros já estavam embaixo d'água. A intenção, lógico que é com muito recurso, tem que se buscar recurso. E acho que hoje aqui dentro da vereança, muitos vereadores acabam mantendo esse trabalho de buscar recurso com as bases eleitorais deles, com deputados estaduais e federais. E isso é uma coisa que eu já tenho como prerrogativa. Como trabalhei como diretor de convênios, busquei muito recurso para a cidade de São Vicente, sabendo quais seriam as necessidades. E principalmente que a gente consiga colocar esse recurso em obras efetivas para minimizar ou mitigar o problema do combate às enchentes. Com relação à saúde, a gente sabe que hoje tem muita ainda a ser feita. A saúde básica hoje é uma das piores que acabam acontecendo dentro da região da Baixa da Cientista. Se gasta muito dinheiro, sim, aqui na cidade, para que a gente possa ter uma saúde básica, só que isso é pouco ainda. O dinheiro tem que ser mais bem empregado. A questão também com o funcionalismo, ela é difícil. Aqui se paga muito baixo para os profissionais da saúde. Então, isso acaba perdendo profissionais de qualidade para outras cidades. E com relação ao que você me pergunta também sobre a educação, eu acho que a gente volta a falar com relação ao servidor. O servidor aqui de São Vicente, ele é um dos mais atingidos. Sofre muito para você ter grandes profissionais, ou que você tenha uma grande infraestrutura para que ele possa ter esse trabalho de qualidade dentro da sala de aula e ter, consequentemente, um aluno bem capacitado. Mas isso, eu acho que dá para trabalhar. A gente tem que buscar, novamente, recursos e tem que ter um alinque direto aí, custado e com a União, para que a gente possa complementar ainda mais para a população e para os nossos alunos. E você sabe que em São Vicente, que eu recebo muitas mensagens, e a população vicentina quer saber se vai ter uma melhoria, uma melhora muito grande para a saúde. Porque você sabe que em São Vicente está tendo muito casos de dengue, e tem pessoas que reclamam para a nossa produção, que fica 12 ou até 24 horas dentro de um hospital para ser atendido. Essa questão vai ser resolvida se você for ganhador das eleições de 2025, lembrando que ele é pré-candidato a vereador para 2025. Bom, na realidade, isso é uma responsabilidade até do próprio executivo. O que o vereador tem que fazer? Ele tem que fiscalizar para que esse dinheiro está sendo bem empregado. A questão da dengue hoje é uma questão nacional. São vários e vários casos, milhares de casos que acabam acontecendo no Brasil inteiro. Em São Vicente isso não está de uma forma também utópica, ela está acontecendo, tem que se investir. Só que não está tendo um controle. Então, mas aí o que acaba acontecendo é o executivo tem que ser cobrado. O papel do vereador, na sua essência, é fiscalizar. Então ele tem que ver se o dinheiro está sendo bem empregado, ele está vendo se tem insumo lá dentro hoje do hospital para que possa vender bem a população. Em São Vicente, praticamente está faltando muito remédio e muita medicação. A nossa repórter foi um dos postinhos de São Vicente e praticamente não tem nem de pirona. Essa questão, o que vai ser resolvida? Ó, como eu falei, isso é uma responsabilidade do próprio executivo. Não tem como eu falar o que vai ser resolvido, tem que ser indagado à Secretaria de Saúde para que seja entendido o que realmente está acontecendo e quais são os próximos passos para o combate à dengue. E volto a falar, como hoje, como pré-candidato, entendo já algumas das necessidades da saúde pública, como já tive uma certa experiência dentro da Prefeitura Municipal, e sei quais são os pontos que têm que ser batidos e o que tem que ser cobrado. Isso tem que acontecer. Você pode passar o seu Instagram para o pessoal te seguir e acompanhar os seus projetos? Claro. Arroba sou o Rodrigo Rosário, me segue lá, eu tenho muitos projetos, muitas coisas que já fiz já na cidade e aquilo que eu ainda almejo para que a gente possa construir em 2025. Obrigado. E que você vença as eleições de 2025. Bom, muito obrigado, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado a todos e me segue lá no Instagram. Então, muito obrigado. Obrigado, Zé Mim.